Olha que bacana, pra você que quer conhecer o 320, não há nada melhor do que você vir e fazer um test drive aqui na Leepark. Hoje eu conheci o carro, dirigi, achei o máximo e o melhor de tudo. Além de ele ter airbag, ar-condicionado, bancos em couro, Rudimar, o preço dele é inacreditável. Vou passar a palavra pro meu amigo que com certeza vai fazer um excelente negócio pra você, né Rudimar? Com certeza gente, a gente tá aqui pra isso. Você veja bem, Leephan, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, airbag, ABS. Tudo isso com 300 invertidos, tudo isso ainda, 30 mil e 900. Pra esse mês, pra promoção de Natal, 29 mil e 900 reais eu vou fazer pro cliente Shopping Tour. Pare pra pensar, o carro completo com bancos em couro, ar-condicionado, direção hidráulica, por 30 mil e quanto? E 900. 30 mil e 900 reais e assim, você pode trazer seu semi novo, que é avaliado na hora e eu já saio de ele faz zero quilômetro. Exatamente. Tudo isso aqui na Marechal Floriano Peixoto? 3.285, o telefone 3460848 e ainda confira o estoque. Leeparque.com.br Venha buscar o seu 320.